Música Dividiria o caminho de redes em três vertentes. Numa primeira, o trabalho que temos feito na procura de novas soluções e tecnologias sustentáveis e mais amigas do ambiente. Seja nos equipamentos da rede elétrica, nas soluções construtivas, na eletrificação da frota ou na gestão dos recibos. Uma outra vertente, o caminho do controle remoto da rede, na digitalização, nas redes inteligentes, que permitiu evoluir e tornar mais sustentáveis as nossas operações. Deixamos de usar papel, minimizamos as deslocações para manobras na rede, passamos a fazer leituras remotas, execução de ordens de distribuição em remotas, com redução do consumo de combustível, evitando a emissão de gases nocivos e emissão de CO2. Se pensarmos que temos 6 milhões de clientes, vemos quanto isso pode ser importante. Há também uma terceira vertente, que é o papel da E-Redes na dinamização da transição energética. Música Os grandes desafios que se colocam à rede são precisamente nesta vertente da transição energética. A eletrificação da sociedade vai acentuar as solicitações e os trânsitos de energia. Os novos tipos de consumo e de produção, como os veículos elétricos, a produção distribuída ou o storage, são importantíssimos e vão acentuar de forma exponencial as solicitações à rede e mudam completamente o modo como fazemos a gestão da mesma. Estamos a evoluir para o que chamamos de uma rede com gestão dinâmica, em que deixamos de ter apenas uma rede para ter um ecossistema bastante mais complexo e gerido todo em tempo real. Para respondermos a estes novos desafios, o caminho faz-se com inovação, com novas tecnologias, com digitalização, com inteligência artificial. Novos desafios exigem também novas soluções. A CGI é um grande player nesta matéria e é um parteiro da E-Redes, com focação para a inovação como nós, que fala a mesma linguagem com que temos trabalhado, nomeadamente na implementação da gestão das redes inteligentes, no desbravar de novos caminhos desconhecidos, como pode vir a ser a gestão da microprodução na rede do futuro, e na inovação e desenvolvimento de novos projetos de digitalização. Todos nós temos muito presente um grande projeto que fizemos, que temos uma máxima, toda a informação na palma da mão. Tchau! 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 Tchau!